Gente! Começando mais um novo vídeo de Cache Elevante, Sunk of the Moon 2, ou Sunk of the Moon, apresentado por mim, eles foram, sejam muito bem-vindos para as redes de arquitetura. Deixa um like, e tem um botão de inscrição para mais detonados. Vamos correr de a terra, né? É, correr de a terra. Vamos correr de a terra. Vamos lá. Poxa, isso é cataplasma, ele não dá trabalho. Vamos lá. É, estamos dando trabalho, isso é cataplasma. Olha só, dá uma carne ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, agora esqueletos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O anel, o anel da força. Aumenta a força, mas abaixa a defesa e abaixa a inteligência em 10 pontos. O anel da força, mas abaixa a inteligência em 10 pontos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, eu acho que o Max aumenta acho que aqui já é o final gente gente obrigado por assistir fiquem com deus que é mais importante para nossa vida eterna e até o próximo vídeo